Fazer, dama aqui no 300, achei que era normal, não fica na Progressive. Rafa, como você escolhe a hora de entrar nos torneios? Logo do começo, no meio, eu tenho uma estratégia específica. Cara, todos os bounts, Progressive, PKO, eu tento entrar o mais rápido possível. Às vezes no começo, às vezes um pouco depois, se eu tiver em muita tela, mas eu sempre tento entrar o mais rápido possível nos PKO. Aí os torneios normais, aí eu dou Max Late, às vezes, às vezes eu entro com 50 blinds, 40 blinds, depende tudo da quantidade de tela, de como está indo o grind. Sacou? É mais ou menos isso. Caramba, vamos levar isso aqui, não. Nossa Senhora, que delícia. Deixa eu achar um... Call, Tribet, OP, As e 2, off. Pair de rei aqui no 300. Ai! Oito no Riff. Vamos embora. Vamos embora que está tudo muito bom ainda. Vamos, Rafa, Gelli na Session. Fala, Bremp. Vamos que vamos. Será que nesse 9 ele blefa? Cara, ele tem ainda os 10 varons, os re-varons. Vou dar call, gente. GG. GG, ele tinha o Iceman, é difícil dele ter bluffs ali, mas as minhas odds são tão boas, cara. Será que eu vou ter os draws? Acho que não vou. Enfim, GG. Rafa, por que você não usa Holder Manager? Porque como eu estou em live, eu jogo geralmente pouca tela, eu prefiro não... deixar a tela cheia de coisa, sacou? Vamos. Mas, primeiro, vamos aqui. Vamos pagar esse win aqui. Ai. Cara, eu tenho bastante dúvida aqui, viu? Rafa, por que você está pensando com as Valete aí? É uma loucura do caramba e tudo mais. Cara, porque a gente está jogando um torneio que é 75% de bounty. Então, nos sábados, o jogo é muito mais complexo, gente. O bounty vale muito mais. Esse bounty dele aqui é 100 dólares. Se eu ganhar o win, resumindo, eu pago o torneio. GL. Já me convenci. Olha o range do cara que está aí, que está indo por cima. Vamos. Salvamos. Já salvamos o torneio. Vamos testar aqui esse Formax como está. Se o weather está com muita vontade de jogo. Faço foldar uns 9 careca aqui? Faço, né? Meu 4 não é uma mão com muito valor, mas a dama de copas, ela ajuda bastante. Se fosse um dama de 400 copas, era easy bet aqui. Mas ele vai me dar pouco check-raise, né? Então, vou pressionar bastante o 9 aqui mesmo. Olha. Vou dar o win. Cara, bloqueio o dama de 10, porque é o principal call que eu perco e... Difícil é que temos como os de flush aí, né? Que não jogou check-raise flop. Até vai ter. Mas o 4 é bem interessante para o dama de 10. Achei interessante. Achei interessante.